Olá síndicos que acompanham o nosso quadro, hoje vamos falar sobre arquitetura e as novidades para vocês implantarem nos condomínios de vocês, hoje estamos com a Gabriela Radaeli, que é arquiteta e atua na área condominial há 15 anos em Balneário Camboriú, muito obrigada Gabriela pela sua presença e síndicos, vocês já ouviram falar sobre Masterplan, Gabriela conta pra gente o que seria o Masterplan e o que isso pode contribuir para o trabalho, para a gestão, para a valorização de um condomínio Bom Miriam, eu acho que, primeiramente, boa noite, o Masterplan é essencial, como um planejamento, você tem um planejamento em casa, dentro de um condomínio é essencial você está trabalhando com várias famílias, você está trabalhando com várias pessoas lá dentro, então, você tem que ter foco no que você precisa dentro do seu condomínio para isso é legal a gente fazer uma análise, eu gostaria até de colocar um case aqui, para poder explicar bem o que é o Masterplan É, o Masterplan de arquitetura, inclusive porque hoje, principalmente envolvendo, por exemplo, condomínios club, os usos têm mudado, né? Tem, tem mudado bastante, então, essa ideia de você transformar o seu condomínio dentro das áreas já existentes, porque você não pode ampliar tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, então, contratar um profissional de arquitetura para fazer esse tipo de planejamento é essencial, então, um bom, o Masterplan, ele inicia num bom projeto de arquitetura Aí, é uma visão de cima, né? De cima Para visualizar o que seria mais interessante para aquele condomínio específico, né? Exatamente, por exemplo, tem perfis de condomínio que não tem muitas crianças Então, não tem necessidade, por exemplo, de uma brinquedoteca, né? Tem condomínios que existem, é engraçado isso, como a gente já trabalha há bastante tempo, são características de condomínios diferentes Tem condomínios, por exemplo, que tem muitos músicos, né? Tem condomínios que tem gente que gosta de plantas Então, para cada uma dessas, tem que ser feita uma análise, né? Tem que ver o que as pessoas gostam Então, quem mora lá dentro é o dono do lugar, é quem manda lá dentro Então, a gente faz essa análise, filtra as ideias de dentro dos condôminos E daí, você aplica ela em projeto Então, é um projeto pronto Ele é um projeto específico para cada condomínio É, que daí, no caso, assim, começa pegando as plantas Muitas vezes tem a dificuldade até de conseguir, né? Sim, muitas vezes o levantamento é feito na hora Porque não existem, né? Esses condomínios que são feitos, esses master plans são condomínios de 20, 25 anos Ou que já tiveram reformas, que as plantas já não são aquelas que foram aprovadas E aí, tem que fazer todo um desenho, um as-built, né? Um levantamento, um as-built De como que foi construído até aquela etapa, né? Exatamente E aí, sim, junto com o síndico, decidir verificar, né? Qual que seria o uso específico daquele condomínio E aí, sim, detalhar cada ambiente Às vezes até, ah, não, vamos começar tudo de uma vez Vamos começar por tal ambiente Isso, porque não funciona só planejar para esse específico A gente faz um planejamento geral, então, vamos dizer Já aconteceu de eu chegar num condomínio Para a gente fazer um embelezamento de hall de entrada Chegando lá, nós detectamos dentro da reunião de condomínio Que precisaria fazer também um embelezamento na parte de área de lazer De churrasqueira, vamos dizer assim, de salão de festas Às vezes tinha um salão de festas pequeno Aí eu falei, bom, vamos, né? Vamos dar uma andada pelo condomínio Eu descobri que tinha 880 metros quadrados de área inútil Então, dentro de uma das reuniões, a gente conversou Fizemos um planejamento Primeiro, nós faríamos o hall de entrada A gente fez um projeto geral Dos 880 metros quadrados Mais hall de entrada Detectamos, primeiro, vamos fazer por etapas Primeiro, hall de entrada Que é para ficar bem bonito Para as pessoas já valorizarem o seu apartamento Porque é o cartão de visitas Quem vai, ah, eu vou vender um apartamento Eu vou comprar um apartamento Eu vou entrar no hall de entrada do prédio Hall de entrada de prédio é feio Já começa por aí Eu já desvalorizo o meu apartamento Ainda mais em Balneário Camboriú Que os prédios são cada vez mais E para nivelar também, né? Porque às vezes cada vez tem um prédio mais próximo Que está um nível muito alto E os condomínios têm que correr atrás Para acompanhar E tem que acompanhar Sim Então não vai acontecer só nessa parte De hall de entrada Vai acontecer no paisagismo Porque querendo ou não Até as flores e plantas Elas também são moda Elas também, ah, essa planta é muito antiga Eu não sei se você lembra, Miriam Existiam umas coroas de Cristo Que se usava antigamente Que era uma planta cheia de espinhos Ou não se usa mais Isso era a década de 80 É, até as plantas Exatamente Então você tem que ir mudando Conforme O período que você quer se adaptar Não quer dizer que você vai deixar ele com cara de Da época Mas você vai ter que fazer esse upgrade E fazer o planejamento é essencial Então nesse caso Nós iniciamos pelo hall de entrada Agora nós vamos seguir para uma segunda etapa Que é uma parte dos 800 metros quadrados Para depois fazer a outra parte E teve um caso também Até inclusive hoje Encontrei com o síndico E parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fizeram Porque o síndico ele é parceiro, né? Sim, o síndico tem que ser parceiro É, do arquiteto E vocês estão de parabéns Porque foi uma valorização também muito grande E áreas assim que estavam obsoletas E que vocês conseguiram trazer uso para o condomínio Inclusive foi a acessibilidade também Vocês resolveram Isso, isso Esse prédio, posso falar o nome? Pode O edifício Aconcago A gente começou Com o seu Carlos A gente começou a fazer esse retrofit Em 2004, se eu não me engano Com o projeto de acessibilidade da entrada Foi o primeiro de balneário Com elevatório A plataforma elevatória Então o primeiro prédio em balneário Com plataforma elevatória Nós fizemos É, foi bem legal E se vocês passarem lá Isso foi em 2004 Se eu não me engano A obra foi executada em 2005, 2006 Se vocês passarem lá na frente hoje O prédio está com cara de Prédio novo Não está com cara de prédio de 2006 Ele tem os comparativos inclusive de valorização De valorização De moradores que estavam para escolher Construtores com prédios de alto padrão E apostaram em investir ali Porque a vantagem no apartamento Às vezes mais antigo É a planta, né? Sim, as plantas são melhores Os apartamentos são maiores É, então às vezes a gente tem que olhar Tem que olhar com carinho O potencial que o condomínio tem De se investir e ter esse retorno E fora que até provavelmente O que eu vejo das reformas O quanto a arquitetura contribui Com a vida das pessoas Os funcionários, os moradores Muda a vibe do lugar Muda realmente a vibe do lugar É muito engraçado isso Então, no caso dali A gente começou ali em 2013 Se eu não me engano Foi chamada novamente Para a gente fazer Eles tinham uma parte no PG Também a faixa de 800 metros quadrados Que tinha varal só Quer dizer Meia quadra do mar 800 metros quadrados De área inútil E cada metro quadrado Ele tem nosso valor, né? Então se você botasse isso No apartamento agregado Não agregava nada Ah, eu tenho um varal externo Não agrega nada Agora, eu tenho Duas cozinhas gourmet Academia Área de lazer Para as crianças Salão de jogos E continuo com o varal É, e tá lá o varal Não é o problema Então foi Sala de cinema Foi feita uma reforma assim Bem grande Que eles O que eles fizeram? Um planejamento Um planejamento Às vezes leva cinco anos Cinco anos no caso Na questão desde o começo, né? Do projeto No caso do Masterplan Isso Até ir resolvendo cada ambiente Executando, planejando, né? A questão do planejamento financeiro Principalmente É, principalmente o caixa deles, né? Porque tem as manutenções também, né? Não pode esquecer das manutenções Com certeza Então o Carlos iniciou esse processo Depois o Sérgio assumiu o condomínio E o Sérgio estava tocando a obra Eu acompanhei esse desenvolvimento A gente fez algumas mudanças Porque também muda o período Vai mudando Algumas coisas em plantas A tecnologia Foi feita tudo a tempo Então isso gerou uma economia no final Um bom planejamento Então é importantíssimo a gente fazer isso Gabriela, o pessoal que agora vão vir as assembleias O pessoal que quiser acompanhar o teu trabalho As redes sociais Meu site é arquitetandocomgabriela.com Meu Instagram é arrobarquecomgabi Entra lá Entra lá Arquitetura Gabriela já entra direto no WhatsApp da Gabriela Isso aí Aguardo vocês Muito obrigada Obrigada, pessoal Continuem acompanhando o quadro de arquitetura Que a gente vai trazer bastante novidade para vocês A gente vai trazer bastante novidade para vocês Obrigado.